Salve, salve, rapaziada! Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ativa notificações e deixa o like, filha mesmo, família? Rapaziada, vamos reagir ao vídeo aqui, mano, na onde o mestre Mano Brau, ele fala sobre o dia em que o policial civil pediu ajuda pra ele, hein, mano? Porque o filho dele tava nas drogas e o policial pediu ajuda pro Brau, hein, mano? Caraca! E se você quiser assistir essa entrevista completa, tá aí na descrição do vídeo, filha mesmo? Vamos pro vídeo? E é isso. Cara, ela fala muita coisa. Quer outra? Quero. Tô saindo do estúdio, foi abordado por um policial civil, viatura da civil, aquelas grandonas. Eu falei, puta, fodeu, aí Brau! Quando você só trocar ideia, eu falei, caralho, qual que é a fita? Então, eu trocar ideia, eu falei, chega aí, pá. Eu fui meio assínio, o cara veio falar comigo, me cumprimentou, civil, polícia. Na frente do estúdio, na Sena, no aeroporto, eu tenho um filho de 18 anos, pá, que resolveu cheirar cocaína. E eu queria que você falasse com ele que cocaína é pra trouxa, que cocaína não vira. Você já falou com ele, ele falou, ele não me ouve. Ele nem olha na minha cara. Aí eu falei, deixa eu falar com ele. Ele pegou o telefone e deu o telefone. Ô, filhão, o Brau vai falar com você. Ó, moleque, quem? Quem? Alô, quem tá falando? Mano, o Brau, mano. Quem? Mano, o Brau. O que que meu pai fez com você? Eu falei, não, calma aí, já, peraí, peraí. Mas seu nome, não, papapontão, seu pai falou comigo aqui. Cola na favela pra nós tocar e der a fumar um baseado, eu e você. O pai dele regalou. Cocaína não vira não, mano. Sintético não vira não. Droga sintético. Cola na favela pra gente fumar um do verde. Vou conversar com você e te explicar que cocaína não vira. Ele é mesmo, Brau. Pode pá, mano. Vou colar mesmo, ó. Onde vocês ficam? Fundão, capão. Tá? Pode colar. Mano, já tive várias vezes botas abertas pra entrar em qualquer tipo de draw. Nunca entrei, parceiro. Nunca entrei. Nunca gostei, certo, mano? Meu negócio é mais natural, tá ligado? Cês sabem, natural, pá. Mas esse negócio de sintético aí, tio, tô fora. O oi do polícia encheu de água. Eu vou colar mesmo, Brau. Vou colar, pá. Não, isso mesmo. Não usa não, tio. Não vira não, cara. Brau nunca usou cocaína, não. Brau não usa não. Brau não. Olha a caneta. Só o baseado em água e ginástica. É mesmo, Brau. Da hora. Pô, satisfação, Brau. Valeu mesmo, pum. Fala aí. Telefonei, falou aí. Pro Brau, cê conta essas histórias. É louca essa história, mano. É, a música do Racionais salva vidas, né, mano? O Brau já falou essas fitas já várias vezes. Tem um show que o Brau fez no discurso contra esse tipo de draw aí, né, mano? Que é essa sintética aí. Também concordo com isso aí, né, mano? Pra cê ver. Até o policial foi trocar ideia com o Brau pedindo ajuda pra cê ver. Né, mano? Então, e os caras, os policial vêm aí na internet e falam que é música de bandido. Olha as ideias, mano. Olha as ideias, tio. Mas é essa aí. Inscreva-se no canal, ativa as notificações e deixa o like, firmeza? Tamo junto. Tchau.